Pessoal, vamos falar sobre o retorno às aulas presenciais no estado de São Paulo. O Dória determinou que a partir de segunda-feira, aulas presenciais para todos os colégios, todas as séries, todo mundo volta presencial no estado de São Paulo. Vamos entender o que eles estão propondo aqui, essa regra, e quais são os problemas que vão vir disso daí. Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffmann, Pikachu Ancap, Ancapistanense, nome japonês complicado número 23, professora homeschooling do Ocapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a história é essa. É uma boa decisão do Dória, acho que foi uma decisão sensata, está mais do que na hora de voltarem às aulas presenciais, o número de contaminações, de mortes, de internações na pandemia tem caído de forma significativa, e mais do que isso, você tem que pesar esse risco com o risco da falta de aula, da perda educacional, cultural desses alunos nesse tempo todo. O Brasil está sendo um ponto fora da curva nesse negócio. As aulas já voltaram ao normal na maior parte do mundo há muito tempo. Na verdade, em 2020 já tinham voltado na maior parte do mundo. Em vários países nunca pararam as aulas. Por quê? Não é porque não tem risco, não sei o que lá. Não, não é por nada disso. É por entender a importância da educação. Chega a ser muito engraçado a esquerda que fala que não, que educação é crucial, que educação é importante, mas não, não pode ter educação não, porque tem um vírus aí. E lembra, para crianças e adolescentes, esse vírus é perigoso, lógico, é perigoso para todo mundo, mas ele não é tão arriscado assim, não. A chance de uma criança ter, desenvolver complicações graves, ela existe, mas ela é muito baixa, muito baixa mesmo. Então, com base nisso, em vários lugares do mundo, as escolas já voltaram, já estão ao normal, justamente pelo peso das duas coisas. A importância da educação de um lado e a não gravidade dessa doença para adolescentes e crianças. E você pode pensar, ah, mas e o professor, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só, vai estar todo mundo vacinado, todo mundo com máscara, todo mundo com distanciamento social. No final das contas, o risco do professor pegar a doença é muito pequeno também. Enfim, eu acho que é uma boa medida, parabéns ao Dória pela medida, só é uma medida que está sendo tomada tarde demais, já deveria ter sido tomada há mais tempo atrás. Então, o Dória anunciou isso daqui, serão obrigatórias a partir de segunda, dia 18, ou seja, então não é essa, é a próxima segunda-feira, exatamente. Então, não vai ter o rodízio de estudantes, estava tendo o rodízio de estudantes e coisa e tal, desculpa, o rodízio de estudantes acaba a partir de 3 de novembro, então começam agora as aulas presenciais, mas ainda pode ter rodízio em algumas escolas. Eles ainda vão exigir algumas coisas. O Dória fez um pronunciamento explicando que vai ter distanciamento de 1 metro, máscara, não sei o que lá, álcool em gel, enfim, vai exigir vacina, vai ter um monte de coisa lá, mas no final das contas, segundo ele, já está na hora de voltar, e eu concordo com ele, já passou da hora de voltar, eu me questiono se deveria ter parado desde o início, se não poderia ter continuado a aula, enfim, mas de qualquer forma, ele está retornando isso. ele falou que alguns estudantes não precisam ir, alunas grávidas, puérperas, que é quem acabou de ter filho, alunos com 12 anos ou mais com comorbidades e que não estão com ciclo vacinal completo. Menores de 12 anos de grupos de risco da COVID. O que é grupo de risco de COVID de menor que 12 anos? Deve ser que tenha comorbidade também, só pode ser isso. E alunos com prescrição médica que indique a manutenção do ensino remoto. Então, ou seja, existem ainda algumas exceções, alguns alunos continuarão tendo aulas à distância, mas o grosso vai voltar. Acho positivo, acho importante os alunos terem aula. Agora, eu quero apontar para vocês o problema que foi criado. Ou seja, esse negócio de ter interrompido a aula por tanto tempo, já causou uma falha trágica na educação desses alunos. Veja, não é apenas um ano e meio de atraso, ou dois anos de atraso, já estamos no final do segundo ano que não tem aula presencial. Não é apenas dois anos de atraso no estudo desses alunos. É muito mais do que isso. Porque o aluno que não está aprendendo, ele regride, ele volta no aprendizado. Então, no final das contas, é muito pior do que eles estão marcando. Isso vai gerar um apagão no Brasil em termos de educação nos próximos anos. É realmente uma situação muito triste para os alunos que estão nessa situação agora. E, lógico, evidente, quanto mais pobre, mais afetado vai ser. Essa medida do fique em casa, desde o início, é extremamente elitista. Para quem tem dinheiro, para quem pode ficar em casa tranquilo, é beleza, fica em casa, não tem nada de mais, não. Mesmo os alunos de escolas particulares e coisa e tal, já conseguem uma educação de um nível mais alto. O pessoal mais pobre, o pessoal que tem dificuldade, o pessoal que justamente precisa da ajuda do governo, foi quem foi mais sacaneado por esse fique em casa. Quem mais sofreu com isso e vai sofrer bastante ainda. Então, realmente, muito triste esse troço. E, olha só, um ponto importante. Olha como é que está o G1 cheio de notícias contra essa medida. É, meu amigo, a esquerda não está satisfeita, não. Por mais que já tenha ficado dois anos sem aula, agora não, não pode voltar, não. Olha só. Secretaria diz que só 24% das escolas estaduais estão aptas a receber 100% dos alunos. e coisa e tal. Ou seja, já estão colocando como inviável voltar às aulas presenciais. Não pode, não sei o que lá. E aí botaram uma garota aqui que estuda, aparentemente, nas escolas de São Paulo, que tadinha, está com o cérebro derretido já com esse negócio. Posso até repetir de ano, mas não quero colocar quem eu amo em risco. Repara como abriram todo um novo campo de justificativas para aluno que quer matar a aula agora. Ou seja, é muito fácil agora justificar. não quero colocar em risco quem eu amo, coisa e tal. Como se isso fosse um risco real. Enfim, vocês já viram que vai ser uma campanha feia. Foi aqui no Rio também quando o Paz colocou as aulas presenciais. As aulas já voltaram presenciais na maior parte das escolas, mas ainda está aqui no Rio em regime alternativo. Ou seja, se você quer ir às aulas presenciais, você pode ir. Está tendo aula presencial, mas também tem aula remota para quem não quiser ir. Isso vai ser um problema para esse pessoal. Isso vai voltar, vai regredir a educação dos alunos muitos anos, vai prejudicar muito, vai aumentar a invasão escolar. E o nego vai falar mais adiante, ah não, mas a culpa foi da pandemia. Não, a culpa não foi da pandemia. A culpa foi das medidas tomadas por governadores e prefeitos na pandemia. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.